Então, gente, eu tô puta, eu tô pistolaça, eu tô revoltada, porque essa porra de jogo ainda hoje não voltou. Tô aqui, não sei mais o que fazer, cara. Então, eu decidi gravar a tela do jogo da Kagome, porque ela fez o final, ela jogou o final. E ela já fez isso comigo mesmo, então eu acho que não vai ter problema. Então, fiz isso pra vocês não ficarem sem ver o final, e também, porque eu não aguento mais esperar, eu quero ver como é a porra do final. Tá, então vamos lá. Ai, ele está chegando ali. Nosso abraço eu não sei dizer nada. Ai, tudo bem? Você está um jeito estranho. Não se preocupe, eu estou só um pouco aborrecida, vem, entre, falamos lá dentro, de casa. Normal, entendeu? Poxa, que empolgada. A casa é dele, né? Tudo bem? Você está à vontade? Quer botar os pés na cama também? Em vez de fazer de você achar a casa, eu deitei ao lado dele. Meu Deus, ela foi minha, meu Deus. Então, o que está acontecendo? Digamos que eu tinha que feitar a vontade de oitíssima, na parte de duas vezes hoje. Você está falando da Amber? E a tracinha, além disso, eu não devia. Tu não revidou, que tu não deu o truco, porque tu é trouxa, tu disse que não ia deixar mais gente pisar em ti. Mas deixou, né? Mas a Miss Ninja me contou. Ele fala, com certa distância, se parece, não parece muito com ele, é estranho. Assim, é estranho. Não, porque se eu fosse tua, eu espregava a cara da amiga do prato que ela pegou. Estranho, está bolando alguma coisa. De acordo com o Guia, se não conhecesse a Priya, teria ficado com ciúmes no caminho, ganharam as vozes. Se eu não me engano, eu estou do lado dele depois que... Não, antes disso acontecer, eu não fui, nem estou mais lembrando. Então, né? Você não tem que se preocupar, não? Miss Ninja, até que eu consegui pegar você. Com isso, me pegou. Talvez tenha sido... É que te peguei. Me pegou. O Poké-Bola vai agora? O Poké-Bola. Descapturei. Tá assim? Tá assim? Com certeza sim. Eu a deitei. Ela é o Pikachu, ele é o West. Ué, ela já estava deitada? Mesmo prazo de antes? O Pikachu se deitou a gelada antes de colocar a mão no meu rosto para me beijar. Me dar um beijo lentamente. Um beijo diferente. Meu Deus! Isso me dá menos o dado de ficar me confundindo. Meu Deus! Eu vou conseguir todos se concentrar. Doce é de safada. O que tinha acontecido. E depois teve o caso da Amy. Não, 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 não. Não entra nesse caso, não. Porque senão vai acabar o clima. Não, não sai de aula. Depois tu conta. Você passou todo esse tempo com ele. Você sabe muito bem que ele tem uma ideia escondida na cabeça. Então, gente. Ele está falando isso porque a Akimitsu acabou me escolher o Armin no jogo da garrafa. Então, por isso que ele está falando isso. Eu, no caso, escolhi o Kentin. Que piratear é hackear, ou sua burra? Oh, fica tão fofo, bravinho. Me diga, quando é que vamos quebrar a cara desse maluco que percebeu isso? Tipo isso. Também quero quebrar a cara dele. Temos que investigar. 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 Eu vou ter que te vingar, não? Eu preciso que você esteja ao meu lado. Sim, isso pode evitar com seus olhos. Eu não preciso de babar. Não preciso de babar. Eu sou uma mulher forte e independente. Não preciso de macho. Eu preciso de babar e macho. Para evitar os universitários. Ah, não? Não. Eu fiz... Eu fiz você virar... Meu Deus! Que eu cheguei nos olhos. Meu sete! Que eu cheguei nos meus com um brilho de... Eita! Eita, porra! Está esquentando. Seria legal se... A imagem! Cadê a imagem? Eu gostaria muito de saber o que é isso. Eu também. Vai logo! Meu Deus! Meu Deus! Que imagem maravilhosa! Que imagem! Que imagem! Respirando com o carro. Meu Deus! Que imagem mais... Mais maravilhosa do mundo! Melhor imagem! Não vou gritar! Não vou deixar ninguém surdo! Eu grito no seu lugar, querida! AAAAAAAH! Vai ser doente tímida e... Que eu chamava... Tipo isso! Não sei do que está falando! Doçete parou de... Ser santa! Agora vai ser safada! Ele está acolhado! Espero que você não vai dar de cheio no seu quarto! Mas já fez hoje! Sai daqui! Eu colei meus lábios sobre os dedos com uma paixão desenfreada! Deixa sua mãe ver isso! Os braços dele em cima... Enchordou mais firme e ele escondeu... E o bebê ficou mais paixão! Cabaré! Meu mouse está louco! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Não quer participar da brincadeira! Nós ficamos no mínimo uma hora... Uma hora! Um quarto nos abraçando... Uma hora! O angústia foi passando, dando o lugar de certeza! Uma hora! Nem importa quem possa ser este chantageista, ele não vai conseguir destruir nosso grupo! Exatamente! Terminar o presente! Ah! Acabou! Meu Deus! Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Enfim, espero vocês numa live pra gente comentar sobre... E que imagem... E que emoção... E que loucura... Calma a minha! Tá, então gente! Esse foi o Web34! Cara, foi uma hora, cara! Uma hora! Eles estavam sozinhos no quarto uma hora! Não é possível que não tenha rolado nada! Até porque o Cartiel não é solto! Ele não perde uma! Ele até aceitou rapidinho, né? Você lembra? Eu acho que rolou, só não deu detalhes, porque o jogo é 12 anos! Não é 14, 16, mas é 12 anos! Então, acho que deve ter rolado, só não deu detalhes! Mas e aí, gente! Esse foi o Web34! Ai meu Deus, eu adorei esse episódio! Quais são as suas teorias para o Web35? Talvez eu faça um vídeo falando sobre... Vai ter live da Kagome, da SR, sobre teorias do Web35! Eu tava pensando, quem tava ameaçando a Iris, será que era a Debra? Porque, tipo, tavam citando muito o nome dela, pra mim não foi à toa! E também, eu não consigo pensar em outra pessoa que não goste da Iris, a não ser a Debra, porque a Debra não gosta de ninguém! Só gosta dela mesmo, só gosta do ego dela! Mas, sei lá, talvez um personagem novo, ou talvez um ex-namorado, até porque tinha na mensagem, nós não terminamos! E ele podia estar inconformado com o fim do namoro, e aí é normal o namorado saber dos segredos, porque ele tava ameaçando ela, contar esses segredos, talvez nudes? Não sei! Enfim, vamos descobrir isso no Web35! Comentem o que vocês acharam do Web34! E tchau!